Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeira. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel, hoje temos um episódio de wellness maravilhoso que a gente tá esperando há muito tempo. E a gente vai bater papo, assim, de todas as coisas que nós somos apaixonados e a gente tem certeza que vocês também, porque tem a ver com astrologia, tem a ver com meditação, vai ser muito bom. Quem tá aqui, Bebel? Seja bem-vinda, Lívia de Bueno. Uhul, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, tô feliz que a gente conseguiu. Uhul, nós também, muito. Olha, pra quem não sabe, a gente tá há quase um ano esperando a Lívia. Tem uma agenda muito badalada e obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente. Acho que vai ser um bate-papo muito, assim... Enriquecedor. Exatamente. Eu ia falar quase uma autoajuda, né, aqui em geral. Talvez a gente faça uma terapia com ela. Exato. Maravilhosa. Eu tenho mentorias, ofereço mentoria. Adorei, ó. Depois a gente conversa. A gente já vai deixar o link dela aqui, por favor, se inscrevam. Lívia, eu vou começar. Eu tava falando aqui nos bastidores, li seu livro, ele conta um pouquinho do início da sua carreira. Então, né, como a gente começa do zero aqui sempre, queria que você contasse como que você começou a sua carreira até chegar nesse momento já, agora com toda essa parte holística que eu posso falar? Sim. Nesse momento. É uma longa história. Vou me esforçar aqui pra resumir. Mas, desde 2017 que eu trabalho com desenvolvimento humano e de consciência, mas eu fui atriz por 15 anos. Que incrível. E eu sou formada em jornalismo. E sou muito grata por ter sido atriz, acho que são ferramentas que eu tenho na minha vida que me ajudam muito a trabalhar hoje em dia com comunicação, com autoconhecimento, a espalhar, né, sabedorias. E também meu ego gosta de ter sido atriz, sabe? Eu fiz trabalhos que eu tenho carinho como atriz. Mas o curioso é que eu achava que eu fosse ser atriz pra sempre. Eu era aquela atrizona, assim, sabe? Amava teatro. Gostava muito de cinema também. Televisão, novela, eu não gostava muito. Mas aqui no Brasil é o mais forte, né? Você tem que fazer televisão. Só que nesse meu caminho espiritual, que começou em 2008, que foi o meu despertário espiritual pra me investigar e ter práticas diárias de meditação, né, de estudos. Começou em 2008. E nesse caminho eu fiz muitos retiros. E em 2016 eu fiz um retiro de Vipassana, que é uma técnica, que é a técnica que Buda, o Siddhartha Gautama, o famoso Buda, usou pra iluminar. E existe esse retiro no mundo todo, praticamente em todos os países. É um retiro de graça de, no mínimo, dez dias. Que você medita, fica em silêncio. Não pode levar livro, não pode levar caderno. E nesse retiro eu tive uma visão. Eu não tava buscando mudar de profissão. Eu tava, não é assim que eu tava satisfeitíssima sendo atriz, mas eu também não tava insatisfeita. Eu tinha preguiça de muitas coisas, mas meu ego gostava de muitas outras coisas. E eu tive uma visão muito clara, muito clara, de como meus dões e talentos seriam bem utilizados nessa vida e de como eu teria muito prazer. Isso que é importante. Prazer. O nosso propósito, o que a gente vai fazer aqui, e todo mundo tem uma missão, tá ligado ao que a gente sente prazer. Aos nossos encantos, o que a gente gosta de pesquisar quando tá ali num momento de ócio. O que vocês gostam de pesquisar na internet tem a ver com o que você veio fazer aqui. Porque não precisa ser algo ligado completamente com espiritualidade. Não precisa. Pode ser algo... Cuidar de um jardim. Um jardineiro. Um jardim bonito muda o dia de alguém. Você pode ter um encontro com um grande amor num jardim bonito. Enfim, isso dando um exemplo. Mas todas as profissões, todos os servirem são divinos. Então eu tive essa visão e eu falei, cara, ferrou. Vou fazer o quê? Né? Assim, atriz 15 anos. E eu lembro na época, né? O Stefano era meu namorado. Ele estava no início do relacionamento. Ele fala pra mim, ele me achou louca? Minha mãe falou, nossa, agora é o momento de internar, né? Sempre fui diferentona. Nesse momento eu falei assim, não sou atriz. Eu voltei do retiro falando, eu não sou atriz. Não é assim. Sou atriz também. Eu entendi que eu não sou atriz. Todo mundo fala assim, você... Ah, mas é atriz também. Eu falei, não. Eu não sou atriz. Eu entendi que eu sou comunicadora. E é... E todo... E tem muitas camadas, assim, né? A visão que eu tive, eu percebi que era pra eu ser eu mesma. Né? Que não era mais pra eu emprestar o meu eu para uma personagem. Que era pra eu ser eu mesma. Usar as minhas roupas. Falar sobre as coisas que eu gosto. Né? É... Trocar com pessoas que eu admiro. E, na verdade, isso se pluralizou, né? Hoje em dia, é... Livro, né? Como você falou. Eu tenho curso online. Tenho mentoria. Eu faço conteúdos pra marca. É... Então se pluralizou. É isso. Assim, você dá um primeiro passo e depois as coisas vêm. Você vê que se conecta realmente, né? São coisas que quando acontecem, ele flui de um jeito muito maluco, né? É, muito interessante. Então, assim, eu tinha um trabalho depois desse retiro como atriz com um diretor incrível recebendo bem com um dos melhores atores do Brasil, que é o Julinho Andrade. Incrível como meu par. Eu o par dele, que ele era o protagonista. Uma série que foi indicada ao Emmy. E aí eu tava lá naquele set com tudo perfeito. Né? Essa é a melhor visão, né? Porque você pode, assim, tá num lugar... Ah, tá. Eu posso ir um pouco mais além como atriz e tal. Mas não, eu tava... No meu crivo, eu tava no melhor onde eu poderia estar. Com um diretor muito bom, com um ator muito bom. E eu olhei em volta e falei, acabou. Acabou. Acabou pra mim. Eu já tinha tido a visão e esse foi o meu último trabalho. Mas o que você acha que te deu coragem pra fazer isso, assim? Eu sei que você teve a visão, mas tem gente, né, que sente que tem que fazer essa mudança, mas não tem uma coragem porque tem todos... Você falou, 15 anos de carreira e tudo mais. Como foi pra parar tudo e agora? Recalcular a rota? Entender o que a gente veio fazer aqui é um florescimento de se conhecer. Né? Então, acho muito interessante que as pessoas não fiquem obcecadas em... Ah, o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Né? Que é uma palavra que ficou muito famosa. Eu acho que o obcecado tem que ser em se conhecer. A gente tem que se obcecar. Não é à toa que tá lá no Oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? No grande oráculo mais famoso na Grécia. Então, assim, esse é o propósito número um. Então, vem como um florescimento. Então, a bagagem que eu tinha quando eu tive essa visão foi só um... uma grande ficha caindo, sabe? Um ahá, uma grande epifania. Então, fez tanto sentido que a coragem veio daí. A coragem veio muito da minha alma. Agora, assim, realmente, como é que eu vou trazer pra matéria esse grande insight? Você já quer dar o grande gol. Né? Você já quer... Ai, nossa, vou ser aquela pessoa. Não, começa no pequeno. Então, uma grande amiga na época falou, por que você não usa o seu Instagram pra compartilhar tudo que eu aprendo com você, tudo que as suas amigas aprendem com você? Eu não ligava pro Instagram. Na verdade, eu tinha ojeriza ao Instagram quando eu era atriz. Eu não tinha a menor vontade, não tinha paciência. E numa época que o Instagram nem tinha essa força, né? Ali em 2017, era final de 2016, mas em janeiro de 2017, eu meditei, fez sentido pra mim, eu determinei. Vou usar meu Instagram todos os dias pra compartilhar alguma coisa que acrescentou na minha vida. Então, eram assuntos diversos, né? Desde alimentação até meditação, consumo, como integrar a vida urbana com autoconhecimento, com espiritual, com espiritualidade. É interessante saber, lembrar que espiritualidade é consciência, tá? Porque às vezes a gente conecta muito com religião, com... Lembra espírito, né? É, as pessoas até têm um preconceito, né? Tipo, quem não acredita, não tem religião, ah, não, mas eu não quero saber de espiritualidade. Então, são consciências. Você pode usar uma religião para ter consciência ou não. Você não precisa usar a religião. A religião pode ajudar, mas não é necessariamente religião. Espiritualidade é consciência. É você entender que o que você tá vivendo agora é uma colheita de algo que você plantou. Sempre. Toma que é teu. Então, assim, às vezes você não está satisfeito com o que você tá vivendo, né? Você tá vivendo um período de limões azedos é você entender que você plantou. Você plantou. A gente tem essa autorresponsabilidade. A gente precisa entender isso, né? Eu tava fazendo uns insights aqui. Eu tava... vou fazer até do que eu consumi vindo de você, né? No livro. Você passa algumas horas falando... Tem algum momento que você fala assim, tem pessoas que passam por momentos difíceis, de situações difíceis, que não é pra ter medo, porque é o que você falou agora. A gente escolheu isso. Tá. Agora, como que a pessoa tem uma consciência pra passar isso mais leve? Vou dar um exemplo. Tá lá, acidente, ou algum tipo de morte familiar. Inclusive, você citou a sua avó no mapa astral kármico, que eu achei fantástico. A gente adora mapa astral, né? E tem toda essa... Gente, esse podcast é pra mim e pra Bel. Brincadeira. A gente adora essas coisas. Mas o meu ponto de vista era, quando você fala de você ter clareza no que tá passando, como a pessoa tá no meio do furacão por momentos muito difíceis, qual seja, porque cada um tem suas dores, né? Pode ser... Pode ser um momento de trabalho que tá passando. Como que tem essa consciência de colocar a cabeça no lugar e falar vou passar por isso muito mais leve pra conseguir passar por esse karma mais rápido? Sim. É uma construção diária, né? Porque se você entra nesses momentos desafiadores despreparado, é uma dor imensa que vira sofrimento, né? Dor não dá pra negar. Nem é pra negar, né? A gente tá num momento muito complicado onde as pessoas querem amenizar a dor com remédios, né? Que é você... É você esconder a dor. E a dor é o que faz crescer. A dor é uma condição humana, né? Vamos sentir dor diversas vezes nessa jornada, né? Agora, como transformar essa dor em crescimento e não em sofrimento? quando você entende que tudo tem um propósito na sua vida, né? E o que que isso... Para que eu estou vivendo isso? Não por quê. Para que eu estou vivendo isso? Eu já passei momentos muito desafiadores na vida. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos de forma trágica. Minha avó faleceu. Eu já tive momentos de dificuldade financeira. Términos de relacionamento. Parece bobo, né? Mas términos de relacionamento é uma morte. É uma morte. E com esse meu... Essa minha dedicação aos estudos, a mim mesma, a me estudar, a me compreender, eu percebi que é possível, que eu faço até essa metáfora, que é possível esquiar no inverno. Eu chamo esses momentos desafiadores de inverno. Que é uma analogia com a natureza. Não tem como ser verão o tempo todo. Não tem como ser primavera o tempo todo. A gente precisa do outono e do inverno. A natureza é a grande professora. Então, se a gente tem esses momentos de outono e inverno, se a gente tem esses momentos de lua nova, lua minguante, a gente precisa minguar também. A gente precisa de inverno também. Agora, quanto tempo que esse inverno vai durar? E como que você vai passar por esse inverno? Se você tem uma vida desregrada, se você é uma pessoa que não tem conexão com a sua consciência, com a fé, quando chegar o inverno, você vai passar muito frio. Você vai estar despreparado. Você vai ser mais doloroso. Agora, se você tem uma cama de fé bem feita, se você tem um porto seguro, você vai ter onde se agarrar que eu chamo. Você vai ter o seu gorro, você vai ter a sua luva, você vai ter um bom casaco quando chegar o inverno e, quem sabe, até um esqui. E o que que é isso? É quando você começa a ver, a entender o para que você está passando por esse momento de sofrimento e começa, pode parecer bem louco, mas eu sei que tem gente que entende o que eu estou falando. Começa até a ver beleza nesses momentos de desafio da vida. Você começa a perceber que você está crescendo, que você está virando uma pessoa mais profunda. Pessoas que não passam, que não passaram ainda, que não passam por dificuldade, são pessoas menos interessantes. São desinteressantes. O que traz a profundidade são as experiências desafiadoras da vida. e aí, como você passa por elas, é nos momentos de primavera, verão, que está tudo bem, não virar cigarra. Continuar na sua dedicação a si mesmo. Continuar a se dedicando a sua fé, porque vai chegar o inverno. Chega para todo mundo. Alguém que você ama vai morrer, alguém vai partir, algo vai acabar, porque a outra certeza é que tudo é impermanente. A dor é uma condição humana, é uma verdade universal e tudo é impermanente. Então, não tem como você viver na plenitude de um verão. Sempre. Não tem como. Isso é irreal nessa escola terra. É irreal. Até você cita, né? Vou para o quinto quinta dimensão e volto. É, sim. Até depois, vou deixar agora a Bebelda aí no flow dela, mas eu queria que você passasse umas dicas até de meditação. Como que você chega, né? Acho que o começo de todo mundo para fazer essa calmaria, você acha que cinco minutos já é um tempo suficiente para a pessoa que está começando? Sim, um minuto às vezes no dia. O que que eu sinto assim, sabe? Qual é esse caminho? Como que você... Ah, tá. Nossa, que interessante aquela pessoa, né? Ela tem uma fé, ela tem uma coragem. Eu admiro essa pessoa. Como eu gostaria de ter espiritualidade. Eu ouvia isso quando eu ia em Taró com 18 anos, eu ouvia. Seria muito bom você desenvolver a sua espiritualidade. Eu falava, como eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir mais à igreja. Na época, eu ia... Eu tive a adolescência que eu fui católica e sou muito grata também por esses momentos de conexão com o catolicismo. Depois eu virei ateia, né? Fiquei ateia durante um tempo, não tinha nenhuma prática espiritual e depois eu abri para tudo. Ecumênica, né? É tudo. Eu amo todas as religiões. Eu admiro todas. Admiro todos os ensinamentos, todos os textos sagrados. Mas eu ouvia isso e falava, cara, o que é isso? Como é que eu começo? Eu acho interessante começar com tudo que não é espiritual. Com a matéria. Começa cuidando de si no pequeno. Arruma a sua cama. Arruma as gavetas. Arruma a sua cama direariamente. Arruma as gavetas. Arruma o seu quarto. Arruma a sua casa. Começa pelo seu quarto. Abre as gavetas. Arruma as gavetas. Tira o que é velho. Tira o que é antigo. Doa. Começa no pequeno. Cuida da sua alimentação. Cuida da sua rotina. Esse é o passo número um. Com esse porto seguro, com essa cama arrumada, literalmente até, né? De você arrumar a cama todos os dias. Tem muitos budas que falam isso, né? Muitos monges que falam isso. De arrumar a cama todos os dias. É um grande ensinamento. E é nesse pequeno que a gente dá o início. Então, com essa cama preparada, né? Com esse porto seguro, aí sim você pode começar a mergulhar no invisível. E aí sim você vai ter mais tranquilidade e espaço pra conseguir fechar os olhos e mergulhar em si mesmo que eu considero ser essencial. Eu sei que a gente pode ter muitos insights em uma corrida, tomando banho, lavando a louça, fazendo exercício físico, só que a não ação é algo essencial nos dias de hoje. A sociedade, o sistema, quer que a gente seja máquina, que é o que vem adoecendo a gente. nós não somos máquinas, nós somos natureza. E a natureza precisa de pausa pra se regenerar. Então a gente precisa dessa conexão com a não ação. Que é o in no símbolo tal, que virou até fashionista, né? Esse símbolo ficou sendo usado por várias marcas, né? Que é o símbolo tal, metade preto, metade branco, uma bolinha branca dentro do preto, uma bolinha preta dentro do branco. é a integração de tudo. Por que que o in é preto? A energia feminina. Por que que é preto? Por que que a energia da subjetividade, da inconsciência, da consciência, da conexão com a subjetividade, com a não ação, com o amor incondicional, com a aceitação, com a paciência, que é algo que tá tão em falta em nós, né? Coloco muito, me coloco muito nessa, né? Se tem alguém aí que fala que, ah, sou muito paciente, passa uma cola, é. É algo que tá muito em falta, né? Em nós. Por que que é esse preto? Porque representa a energia da origem das coisas, que é o bebê dentro da barriga, que é a semente debaixo da terra, né? É muito louco você pensar como uma semente vira uma mangueira, né? Então, assim, aonde tá a origem dos nossos sonhos, né? Vocês, pra fazerem aqui o PowerCast, vocês, dentro de vocês, vocês sonharam com isso. E aí tá aqui, na matéria, né? Tá aqui essa mangueira, né? Mas teve a origem. E você precisa sonhar, e você precisa se conectar com esse preto, com essa escuridão, com esse, fechar os olhos mesmo, entrar em silêncio, e se conectar com o seu debaixo da terra. Com esse momento de gestação, né? É o bebê dentro da barriga, é a gestação do seu sonho. Então, é crucial pra quem quer trazer autenticidade na vida. É crucial pra quem quer ter paciência, pra quem quer ter amor próprio, pra quem quer ter amor pelo outro, aceitação pelo outro, pra quem quer ter todas as qualidades da energia yin. Pra quem quer ouvir a sua subjetividade, a sua consciência, né? E aí, vai pro branco, que é o yang, né? Que é a energia masculina, que é o fazer, a energia de ação de coragem, né? Igual eu tava falando lá no início, eu tive o insight lá no retiro, depois eu tive que ter a coragem pra começar no pequeno, usando o meu Instagram, que nem era a época, né? De usarem o Instagram tanto, mas é isso, né? Tem várias sabedorias que você vai pegando assim, então, se permita todos os dias, nem que seja um minuto, se encontrar com a gestação, com esse escuro, com esse vazio, né? E aí, quando você tiver uma grande ideia, começa de um primeiro passo, muito pequeno, né? Eu acho que é por aí. Essa questão de pensamento, né? Que você tava falando, não sei, se eu vou dar uma viajada, se você der uma viajada, você fala, volta pra cá. Que eu acho até que tem um pouco de ligação com astrologia, e espiritualidade, e tudo. Às vezes a gente, eu imagino que todo mundo, no ciclo da vida, né? Você fala assim, ah, eu sempre passo pelo mesmo problema a cada X tempo, por exemplo, sei lá, sempre acabo o relacionamento, sempre sou traída, ou sempre tenho problema financeiro, ou enfim, alguma coisa que sempre acontece, né? E eu acho que isso é muito do nosso pensamento, da gente achar que a gente talvez não consiga enfrentar aquilo, ou a gente sempre reclamar que aquilo vai acontecer, não sei. Mas tem alguma forma de, como que quebra isso? Porque eu sei que isso acaba acontecendo, em níveis ou grandes ou menores, né? A pessoa tem esse ciclo na vida dela, e eu acho que é porque a gente acaba atraindo isso. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando. Não, faz completamente. E pode viajar, tá? Eu adoro viajar. Você é uma pessoa que vai falar pra ti. Vocês que tem que me puxar de volta, porque eu que vou. Mas faz todo sentido isso, né? É com você conhecer, você tá estudando a própria vida. Se tá se repetindo algo, é a lição que você veio aprender. Aqui, que você tá repetente. Por isso que eu gosto de chamar de escola terra. É uma escola. O que eu preciso mudar? Tem algo que eu preciso mudar no meu comportamento, né? E assim, às vezes é alguma coisa também de linhagem familiar. E hoje em dia, a gente tem várias terapias pra ajudar nesse sentido. Tem muitos terapeutas, a gente tá agora numa fase que tem muitas ferramentas, né? Mas é isso, você se perceber, se estudar. O que que tá repetindo? para que isso tá acontecendo comigo? O que que eu preciso transformar pra não cair no mesmo buraco? Né? Então assim, quando você começa a ter consciência, primeiro você se fazer a pergunta, né? Primeiro você perceber que você tá caindo no mesmo buraco. Esse é o número um. Você tá fazendo essa pergunta, você já tem essa consciência de que o buraco tá se repetindo. Aí depois você percebe que você tá dentro do buraco. Aí depois você percebe que você cai no mesmo buraco várias vezes. Aí depois você vai ver o buraco, vai escolher não cair no buraco, mas vai cair ainda assim o buraco. Faz parte. Até que você vai escolher desviar do buraco e depois você vai passar por outra calçada. Você nem vai lembrar desse buraco. Esse é o caminho, né? Só que é uma espiral. Por isso que a gente precisa ter paciência e amor próprio, né? Com a gente mesmo. porque é um grande aprendizado que leva um tempo pra você e camadas, né? Pra você fazer essas transformações. Sim. Então é importantíssimo ter paciência. E quando você começa a fazer essas transformações, você tá quebrando correntes muito antigas. Você tá limpando gerações pra trás, e aí gerações pra frente também, né? Porque se você transforma algo em você, o que vem a partir de você também tá liberto. Que máximo. Então é assim, é um grande trabalho, né? É uma grande lição, né? Então, e é importante também se reverenciar, se parabenizar por perceber o buraco. Tô caindo no buraco, mas eu já conheço esse buraco, já me esforcei pra não cair nesse buraco. Ok. E depois quando você se parabenizar também, conseguir desviar do buraco, aí você desvia do buraco uma vez, na próxima vez você cai de novo. Mas você entendendo esse processo com muita calma e muito amor próprio. Vou fazer um puxa aqui, a gente tá falando de empreendedorismo. A gente tem vários empreendedores que às vezes passam por várias situações dentro da empresa. Ah, agora tô bem, tô vendendo bem, agora tô sem dinheiro. Óbvio que tem a ver com trabalho, com tudo mais. Mas nessa questão, olhando pra astrologia, o que quer dizer a pessoa ficar instável na parte financeira? Bom, a astrologia é uma ferramenta de leitura da natureza. Você lê a natureza. Eu não falo que a astrologia é sobre acreditar. Tem muitas pessoas que já não acreditam na astrologia. Não é sobre acreditar, porque é uma língua. Igual você fala assim, ah, não acredito em alemão. Não, é uma língua. Igual assim, vou aprender mandarim. Então assim, vou aprender astrologia. São símbolos de padrões pra você olhar o céu muito antigos, veio da Suméria, muito antigos, que correlacionava com a agricultura. Então tem essa conexão do que tá acontecendo na terra com o céu e temos aí uma lei pra comprovar, a lei hermética, assim na terra como no céu, que tá em cima, tá embaixo. Então ajuda a ler a natureza e nós somos natureza. Então ajuda a entender o que tá acontecendo na terra e em nós. Então se você quer entender algo financeiro, tem os trânsitos. Você pode entender o seu padrão nessa vida e você pode entender os trânsitos também. Então você olhar a sua casa 2, você olhar o seu Marte, que é a sua coragem, como você lida com as coisas e tal, isso tudo já vai ter um grande entendimento. E os trânsitos que é os momentos que você tá passando. E aí, assim, também tem a visão pro planeta Terra inteiro. Os momentos de Vênus retrógrada, que Vênus é o planeta que é símbolo pro que a gente ama, pro que a gente gosta, pro financeiro. Eu até acho interessante fazer essa parte, porque muita gente fala assim, eu não me visto como falam que Leonina se veste, porque não é o signo. O que diz como você se veste é a sua Vênus. Ah, eu sou Vênus em Libra. Eu sou Vênus em Leão. Então, certíssima. E aí você gosta de coisas boas, de coisas de qualidade, né? Tem uma... E pode ser indecisa também, nas escolhas e tal. Enfim, tem muito mais a ver com a sua Vênus, porque Vênus fala sobre isso. Nossa, Abel, total você. Cabelo, você que arruma toda a Abel, é ótima. Adora arrumar cabelo, gente. É, olha, Leonino tem muita vez. Juba, né? Vênus em Leão. Não é o signo. Explicado, Isabel. Agora a gente descobriu tudo. Exato. Não é maravilhoso? Ela adora usar de cor, adora fazer coisinhas, tudo a ver. Eu adoro. Sou super... Então, assim, por exemplo, quando você quer fazer um grande investimento, não faça quando a Vênus estiver retrógrada, porque ela está em revisão. Então, você usa essa sabedoria para entender o que está acontecendo com a natureza, porque se está acontecendo com a natureza, está acontecendo em nós. Isso vale para os céticos, porque você vê a Lua, quando a Lua está cheia e nova, a variação das marés é imensa. Tem o magnetismo que está acontecendo ali. Isso acontece em nós também. A gente fica mais introspectivo ou mais para fora. Então, assim, você usar esta sabedoria como um aferidor de você caminhar na sua vida é maravilhoso. Eu só faço mudança de Lua crescente, né? A vida toda. Aí, essa última mudança, as duas vezes que eu mudei em Lua cheia, eu falei, gente, e é verdade, a minha casa, a gente vive recebendo, amo, né? Vive recebendo amigos e tudo mais. Esses dias eu falei, eu acho que fazia tempo que eu não recebia tanta gente. Tipo, sai, tipo assim, uma galera estava num dia, daí o outro já avisa. Ai, estou indo jantar, não sei o quê. Eu falei, gente, tem, assim, jantares toda hora, festa toda hora. Eu falei, gente, realmente eu mudei na Lua cheia. Que, tipo, faz toda essa mudança também, né? As pessoas estão mais pra fora, as pessoas querem mais sair, as pessoas estão mais nesse movimento de ir pra fora. Que é isso, a seiva das plantas está mais na copa das árvores. Tudo está mais pra fora na natureza. Né? Então, faz todo sentido. E você só entende quando você começa a prestar atenção. E o trabalho, nesse caso, fica em qual lua? Qual o momento da mandala? Então, quando você fala de se conhecer, usar a ferramenta da astrologia pra se conhecer, você tem o seu mapa natal. Né? Então, pra você entender o que você veio fazer aqui, você olha a sua casa 10, que é a casa do meio do céu, que é a casa que chamam do trabalho. Mas eu gosto mais de chamar da casa, como você coloca seus dons e talentos a serviço do mundo. Né? Que é interessante. eu vou falar, eu vou dar uma olhada. Vamos olhar? Vamos olhar? Só pra olhar. Olhar também. A casa 5, que tem a ver com os prazeres. Vou ver agora. E os seus prazeres tem a ver com o seu propósito. Então, o que você gosta de fazer. Gente, a gente vai ter que ver. Só pra gente... Então, a casa 5, a casa 10, você olhar Marte também, você olhar a casa 2, que é como você ganha dinheiro. Olhar o regente da casa 2. Na verdade, a Lívia veio aqui pra fazer uma pastrada. Mas é muito incrível isso, né? Eu sou muito apaixonada. Por exemplo, você falou, ah, olhar a casa 10. Aí, a casa 10, ela muda o signo e o planeta. É isso? Ou não? Quem é que... Quem quiser dar uma olhada aí no próprio mapa, é lá no topo do mapa, o meio do céu, qual é o signo que rege essa casa? Que tá lá no topo. Qual é o signo? Tem planetas ali dentro? Qual que você falou pra eu ver? Como que eu vejo aqui? Lá no topo, lá em cima do mapa. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Ah, mas você não tá vendo a mandala. Ah, tem a mandala. Peraí. E aí, você vê lá no topo do mapa, lá em cima, né? A mandala... Ah, mas você tá... Esse daqui não é tão bom, né? É bom melhor no astro.com. Mas aqui, ó, você vê no meio do céu. O seu é virgem. Lá no topo do céu. Aqui, ó, MC, virgem. Tá? Então, quem rege essa casa é virgem. Então, é... Servir aos outros, né? Precisa servir primeiro pra servir bem aos outros. Gosta de coisas relacionadas à alimentação, a bem-estar. É... E aí tem que olhar se tem planetas aqui dentro também. Bom, você tem o Marte aí na casa do trabalho. Mostra que tem essa força, essa coragem. Pode ser o Workaholic. Tem essas coisas. Tem a Vênus aqui também. Enfim, você olha quais são os planetas que estão dentro da casa 10. Você olha qual é o regente da casa 10. Você olha qual é o regente da casa 2, que é como você ganha dinheiro. Quais são os planetas? Qual o signo que rege? Mas, gente, assim, isso, assim, pra não deixar as pessoas loucas em casa, é legal você ter uma astróloga, um astrólogo de confiança pra acompanhar a sua vida. Né? As pessoas falam assim, ah, já fiz meu mapa. É muita coisa. Quanto tempo você acha que tem? Eu mesma com o meu mapa. É isso, né? Você fica checando. Você se estuda o tempo todo. É infinito. É infinito. O que você vai descobrir? É um mapa. Além de estar, o nosso mapa, ele fica toda hora mudando. Tem a ver quando você passa o aniversário e tudo mais. É, você tem o seu mapa natal e o que tá acontecendo, aonde você tá morando, aonde você tá passando aniversário. Isso tem os trânsitos, né? E você tem a Revolução Solar. O seu ano novo é sempre no seu aniversário. A gente tem os anos novos, né? Que é o dia 31. O dia do equinócio de março, que é quando o sol chega em Ares. Que eu acho importantíssimo. é uma renovação na Terra e o nosso aniversário. Que são datas, assim, muito fortes de renovação. Então, eu acho interessante você ter um astrólogo que acompanhe os seus anos. Tem muita gente, ah, já fiz o meu mapa. Imagina, uma vez só, você não vai. É muita informação. Então, é interessante você ter um acompanhamento. Interessante você ter... Eu não ofereço serviço de leitura de mapa, porque senão eu faria só isso e eu sinto que o meu propósito não é só ler mapa. Eu uso essa minha sabedoria de leitura de mapa pra acompanhar as mentorias. Então, a pessoa chega pra mim, eu olho o mapa dela, eu já tenho uma grande ideia de quem eu vou receber ali. Que legal. Eu já tenho... Eu amo, eu acho que, assim, o futuro da terapia, da psicologia, vai ser a integração de todas essas sabedorias. A minha terapeuta é astróloga. Até tem muita gente, aliás, tem muita gente que faz hoje, as empresas a partir do RH, com tratações relacionadas a mapas... a signos, né? Como que isso funciona pro setor, né? Tipo, a virgem funciona pra tal setor. Qual o seu ponto de vista? Sobre signos, com certeza, porque a gente não é só o nosso signo. Então, é uma sinastria, você olha a sinastria, por exemplo, eu vou trabalhar vocês duas, né? Que é uma sociedade, é um casamento, né? É a mesma casa. Na astrologia, a casa sete, que é a casa do casamento, é a casa da sociedade no trabalho também. Não é o colega de trabalho, tá? É quando é sócio. Então, você faz uma sinastria, que é você olhar a combinação do mapa inteiro. Por isso, tem muita gente que é leonino e fala, ah, mas eu não sou parecido, que é virgem, ah, mas eu não sou organizada, né? Ah, eu não me identifico com nada de peixes. Porque a gente não é só o nosso signo. A gente é um mapa inteiro, né? A gente tem características do mapa inteiro. Se você receber uma leitura de um astrólogo sobre o seu mapa natal e não tiver a ver com você, é porque o astrólogo não é bom. Porque é impossível. Porque as pessoas ficavam presas naquele mapa, aqueles diários de jornal. Horóscopo, sim. Eu acho que a pessoa fala assim, ah, não, olha, eu sou escorpiana, né? Aí eu vou olhar lá, ah, tipo, não funciona nada comigo hoje, mas, ah, outra pessoa que é do mesmo signo funcionou. Então, eu acho que ficava aquela coisa muito... Muito, é. O que eu acho, assim, eu não sou muito fã de horóscopo, mas quando é só no signo, assim, eu gosto quando é mais abrangente. A gente tem a Susan Miller, né? Que ela fala, se você tem no grau tal, grau tal, ela vai mais aprofundado. A Susan Miller é uma grande astróloga americana, né? é super famosa e ela acerta muito, mas ela vai um pouco mais aprofundado. Se você tem planetas em virgem no grau tal, grau tal, então você tem que ter um pouquinho, uma noção um pouco maior pra você pegar o que ela tá passando ali. Ou, se você lê o seu signo e o seu ascendente num horóscopo de jornal, você pode se aproximar um pouco mais. Mas, a astrologia vai muito além disso. Muito além disso. Então, uma empresa, por exemplo, que quer contratar alguém, tem que olhar o mapa dela por completo. Inteiro. Até acho que quem faz essas coisas de vocação profissional deve consultar muito a questão de astrologia também, né? Esses profissionais. Eu acho que agora, a astrologia era reverenciada de uma forma no passado que hoje em dia ainda é visto muito como misticismo, como brincadeira. Eu acho que tá sendo galgado o lugar que a astrologia já teve uma vez, né? E todas as grandes sabedorias foram tornadas como, foram, é, colocadas no lugar inferior, como se fosse uma piada. Inclusive a mulher. Sim. Né? Mulheres foram queimadas na época da Inquisição pra diminuir toda essa consciência. Porque existe um sistema que quer afastar a gente dessa consciência pra colocar a gente num lugar de, é, seguidor. Apenas. E não de autonomia. Um lugar controlado. Então a gente ter autonomia, né? A astrologia te dá autonomia. Claro. Né? E você consegue descobrir o que que é melhor pra você ou não. Né? O que que é mais interessante pra você ou não. Isso não interessa ao sistema. Então isso tudo foi tornando, foi sendo tornado como, é, sabedorias inferiores. E eu acho que vai chegar, tá indo aos poucos, ainda é visto como uma coisa engraçadinha, como, né, tem os memes que eu super me divirto, é engraçado, muitas coisas batem, mas a astrologia é seríssimo. Astrologia é seríssimo. E como que você montou suas mentorias, assim, como que você organizou, tipo, ah, eu vou fazer isso, tipo, uma metodologia ou você sente cada... É, eu fui entendendo tudo que eu gostava mais na minha vida e que eu sinto que trouxe realmente evolução na minha vida, porque desde 2008 eu venho experienciando diversas ferramentas, de diversas linhagens, estudado muito, experienciado diversos retiros, né, então eu peguei tudo que eu sinto que faz sentido, misturei no meu caldeirão e, né, o universo, Deus, a força maior, usou o meu talento de saber explicar que eu tenho Mercúrio em Virgem, eu sou virginiana, Mercúrio em Virgem, ascendente em peixes, que aí pega o invisível, né, então, não é que eu inventei a roda, ninguém, né, inventa nada, né, eu acho que a sabedoria divina, essa sabedoria pega o talento de cada um e fala assim, nossa, vamos pegar a Lívia que tá experienciando isso, isso, isso aqui, ela sabe contar, ela sabe organizar, ela sabe tornar isso de forma fácil de entender, então vamos pegar ela e tal e fazer ela, ajudar ela a enxergar que nisso aqui ela vai ser boa de fazer os outros evoluírem, né, então eu organizei tudo que eu sinto que me fez evoluir e eu explico de forma divertida, de forma fácil, eu gosto de explicar o que é quase inexplicável, o invisível, entendeu, então pessoas que tem muita dificuldade de meditar, eu adoro pegar essas pessoas pra realmente entender, ou pessoas que, porque tem muito assim, tá, pessoas que estudam pra caramba, que tão no caminho espiritual e não veem mudanças na vida, né, porque são pessoas que tem dificuldade pra aplicar, o que eu mais vejo é isso, quem aplica que vê evolução e aplicar com constância, né, disciplina eu sei que é desafiador, mas disciplina é liberdade e disciplina é constância, é você fazer seguidamente, né, então, vai ter dias que você não vai fazer, óbvio, mas volta, né, então eu gosto de pegar pela mão, né, e como eu sou muito observadora e agora já tô com uma bagagem de clientes, uma bagagem de pessoas que eu pude perceber e ver o que que funciona, o que que é mais desafiador pra um, o que que é mais desafiador pra outro, mas tem o início, né, o início é esse preto, esse in, que eu vou, tive um insight, tive a sensação, o Vida Espiritual na Matrix, esse nome e os módulos do curso, é, veio pra mim na segunda vez que eu fiz o Vipassana. Que incrível. Então eu comecei a sentir, aliás, você colocou, você falou no livro, citou, eu fui lá ver o que que era, porque, tipo, teoricamente... O Vipassana. Exatamente. É. O livro, é importante dizer que o livro não é o curso, tá, o livro Vida Espiritual na Matrix, eu brinco que daqui a pouco vai ter até caneca Vida Espiritual, o filme Vida Espiritual, a peça Vida Espiritual, porque, e não sou nem eu, assim, eu vou só respeitando essa voz interior, sabe, e, e que me usa como um canal, eu falo, eu tô a serviço, eu tô a serviço. E se as pessoas estão precisando disso, né, de consciência na matéria, então esse tema segue muito em voga. Mas, o curso, né, começou com um curso, ele veio pra mim como um download na segunda vez que eu fiz o Vipassana. No primeiro, foi mudança de profissão, que eu tive um ensaio, o segundo, veio e eu não tinha nada pra anotar. Falei assim, gente, que isso, tô sentindo. Ainda veio a sensação, assim, você vai viajar muito falando disso. E eu já dei no Uruguai, já dei em Portugal, esse curso, é muito interessante. Quando você abre espaço, e no Vipassana, você tem, são dez dias em conexão com esse preto, com esse silêncio, né? E como que faz as pessoas que estão assistindo e o que elas querem participar? Onde se inscreve? Como que faz por aí? Onde fica? Você entra no Google e coloca Vipassana, que já vai ter vários, no Brasil tem dois centros que é no Rio de Janeiro e em São Paulo. É Miguel Pereira, que é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, porque tem que ser afastado, né? Por causa do silêncio. E São Paulo era em Monteiro Globato, agora é em outro lugar. Eu fiz as três vezes nesse centro de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. E tem os dois centros, mas também tem os lugares que eles fazem em outras cidades, que não são os centros, mas são autorizados, porque se precisa ter autorização para ensinar Vipassana e é no mínimo dez dias. Tem os cursos maiores também. O Eval Arari, que escreveu Sapiens, faz o de 40 dias todos os anos. Eu não consigo conceber. Eu li Sapiens também. Eu não consigo conceber, assim. Para mim, o de dez dias é suficiente. Mas, assim, leia o código de disciplina, porque é bem, tenso, né? E para se inscrever, principalmente para a mulher, você precisa acordar de madrugada, porque as vagas enchem, né? Acabam rápido. Mas é life change, muda a vida. Assim, mudou a minha vida e eu vejo, assim, não é que todo mundo que vai lá e tem um insight. Não. Nem é interessante. Não vá lá. Achando que com esse propósito. Você vai lá para um propósito. pensar o que pode mudar. Exato. Fica obcecado em se conhecer. Aí pode ficar obcecado. Né? E assim, tanto que na terceira vez que eu fui eu não tive nenhum grande insight. Não tive nada. Foi importantíssimo para mim. Mas eu não tive nenhum... nenhuma grande epifania, nenhum grande insight. E aí, o Vida Espiritual na Matrix veio usar esse nome, o curso, e aí, são todas as coisas que eu aprecio e eu sempre vou incrementando, né? É impermanente também. Eu sempre vou incrementando. Olivia, é como se fosse... Eu uso o pilar do Vida Espiritual na Matrix. É como se fosse a gente aprender a usar a nossa intuição, né? É como se a gente escutasse, porque a gente conversa muito sobre isso, né, Bel? E já passaram várias situações que a gente compartilhou dessa voz interior. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que nós estávamos... A gente estava comprando uma passagem para fazer uma viagem. E assim, eu virei para a Isabel, liguei para a Isabel e falei, gente, olha isso. Eu comecei a comprar e veio assim na minha cabeça, não vai dar certo. E assim, eu entrava nos sites, eu entrava em vários sites, eu não conseguia comprar. Quando eu ia finalizar, não rodava nem para o cartão de crédito, nada, tipo, nada. Aí eu falei, cara, essa viagem não é para acontecer, mas tudo bem. Depois de horas, eu fui lá e comprei, consegui comprar, acho que depois, sei lá, só era de manhã, era noite, consegui comprar. Pois bem, não deu certo a viagem e foi assim, uma situação muito ruim. Então assim, isso é um exemplo de várias coisas que acontecem comigo, que a gente tem uma troca que a Bel também liga para contar, que eu falo, gente, eu quando... E eu sou teimosa, né? Quando eu sou teimosa, que eu vou lá e falo, não, vou fazer isso acontecer porque eu não posso desistir, vai lá e assim, eu já fui avisada. Às vezes eu estou indo para um lugar que eu estou indo fazer um negócio, me passa assim, vem a resposta e é muito louco. Queria ver o seu entendimento, até você falando do projeto, você quando era muito nova, me passava coisas assim, ah, eu queria um dia fazer, eu vou fazer, eu quero fazer alguma coisa sobre bastidores. E o Power é um bastidor, ele mostra a vida das pessoas por trás das câmeras, na vida real, como que foi a vida da Lívia para começar, você cita, tipo, eu não gosto de ficar vendo vocês que são muito conhecidos, eu não gosto de ficar vendo as últimas coisas de vocês para não ficar contaminado para quando a gente for bater esse papo. Mas você conta, saí de Niterói, tinha um negócio lá com Niterói, passei a enxergar Niterói diferente, mas por quê? Eu acho que essa vivência sua de mostrar do ego, da gente falar assim, que eu preciso estar sempre por causa do outro em situações, né, boa, isso é sua comparação horrível para todo mundo. E hoje, os dias de hoje que as pessoas mostram, que elas querem mostrar também na internet, então, eu queria ver até o seu ponto de vista, o que você acha sobre essa voz interior dessa intuição e como fazer para a gente enxergar melhor com mais clareza no nosso dia a dia? A intuição, ela não grita, quem grita é a mente e quem insiste é a mente. A intuição fala baixo, né, e para você ouvir essa intuição, é preciso abrir espaço, desacelerar e se dar a pausa. Eu falo que é um telefone, né, tem o seu eu maior, né, que é essa palavra, o que é o eu maior? É uma consciência sua divina, né, é quem está vendo a grande figura ali da sua vida que está numa dimensão, né, a quinta é a mais conhecida, mas pode ser a sétima, oitava, a décima segunda, enfim, a gente usa a quinta porque é a mais conhecida, que está ali vendo uma, ali a história da sua vida, a grande figura e está louco para te dar um conselho. Só que o telefone toca e toca baixinho, né, e você toca a mente assim, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata, falando com você sem parar, sem dar atenção, você está nessa correria da vida, né, que a sociedade tanto pede, né, você sente que você está em sucesso quando você está realizando, fazendo muito, mas está fazendo o quê? Tem verdade no que você está fazendo? tem propósito tem alegria então quando você abre espaço pra ouvir esse telefone que toca baixinho você vai receber a grande mensagem, então de novo é desacelerar é pausar é conseguir se dar esse tempo pra ouvir esse telefone tocar eu sei que é um grande desafio a gente acha que tá perdendo o tempo quando tá se colocando em pausa, é a gente se culpa né não posso pausar, não existe isso como assim eu tenho 10 minutos pra sair de casa que eu vou fechar o olho 5 minutos como assim sabe agora, isso você só vê com a constância o trabalho nos bastidores fora dos holofotes é o que te coloca no holofote é construído você com você mesmo né, então assim tem até essa frase né vão dizer que é sorte não é sorte é construção é construção tem muita as pessoas estão julgando umas as outras o tempo todo né tenho certeza que olham vocês e julgam vocês pela aparência pela roupa pelo que foi e me julgam muito o tempo todo ninguém sabe a minha história de vida direito da onde eu vim o que eu passei vocês também a mesma coisa né então é você ter coragem pra validar o que você tá fazendo agora é você se escutar é você entender que você tá trazendo algo à tona que faz um sentido então se fizer sentido pra você se você sentir que aquilo dane-se as críticas não importa as críticas porque você sabe que aquilo pra você tem uma verdade tem um sentido tem um propósito sabe e aí você vira uma pessoa de coragem com uma fé inabalável uma pessoa admirável é daí que vem é nessa construção dos bastidores é na pausa é você com você mesmo é você no seu quartinho é você ali quem tem filhos né quem tem uma casa apertada uma casa pequena cara é você sentado em cima do vaso sanitário pausando quem quer faz né todo mundo fica ali no instagram rolando ali né aquele feed eu também fico né eu me dedico a colocar o meu feed de uma forma que vai ser engrandecedora pra mim né aí é que tá gosta de moda gosta de moda mas como você usa moda aonde você tá colocando o seu dinheiro até porque a moda comunica muito né aonde a gente tá colocando o nosso dinheiro né tudo é energia né quanto tempo você vai usar aquela peça né quanto você tem de roupa no seu armário pra quem você quer dar voz quando você tá usando uma bolsa de tal marca né você tá dando voz àquela egrégora daquela marca e também colocando o seu dinheiro que é a sua energia é um voto é um voto eu estou votando nesta marca né você tá colocando a sua energia né dinheiro é energia dinheiro é o seu pixel tem o seu pixel ali o seu o seu DNA o seu como é que a gente fala digital sua digital então no seu dinheiro tem a sua digital então quando você coloca você está investindo você está colocando a sua energia ali então isso muda a perspectiva completamente né você vai colocar a sua energia em qual marca é fast fashion é é é artesanal é uma marca tá ok hoje eu quero comprar fast fashion hoje eu quero comprar uma marca fast fashion mas com consciência eu vou usar aquilo quanto tempo é uma modinha do momento é descartável qual fast fashion que é hoje a gente tem variações né a gente descobre até recentemente a gente descobriu uma marca caríssima né caríssima do quiet luxury que usa mão de obra barata então assim não é também só fast fashion é realmente você é investigar investigar eu quero é é colocar a minha energia em empresas brasileiras empresas que estão designers brasileiros que estão mais perto de mim é maquiagem tudo comida é produtos de limpeza eu acho que a gente vai construindo essa é a verdadeira revolução e eu sinto eu acho que quanto mais eu vou ficando mais vivida mais coisas eu sei o que eu quero tipo esse negócio da alimentação parece que é uma gasolina né pra gente é uma gasolina é super energia então antes tipo eu gostava eu realmente tipo a gente gosta de comer hambúrguer algumas coisas assim mas eu não consigo comer várias comidas tipo eu como de tudo mas tipo tem algumas comidas que eu falo putz meu eu trabalhei o dia inteiro não posso colocar isso dentro do meu corpo e é muito louco né você sente mal depois não é sente mal eu acho que eu acho que é uma busca diária quanto mais a gente começa querer se limpar e querer ter essas pausas né eu acho que cada vez a gente vai tendo consciência dessa mudança que tem que ser não é também é isso é muito um tema do vida espiritual na matrix né o consumo em todos os sentidos né e alimento a gente é o que a gente come mesmo né a gente tá nesse momento complicado ainda que a indústria farmacêutica é muito forte é mas o que é a nossa medicina é o alimento o que cura as pessoas é o alimento e tá muito desafiador hoje em dia comer de forma saudável né desde que entrou o óleo de canola o óleo de soja é muito desafiador até produtos ditos saudáveis não são saudáveis então você vira uma chata pra comer algo 100% saudável né e eu acho que é interessante não viver a vida com rigidez também mas entender é isso comer me fez mal eu tenho responsabilidade sobre isso tem até aquela série no netflix que saiu sobre as pessoas porque elas vivem mais de 100 anos e porque ela tem essa qualidade de vida eu comecei a assistir lá eu sou interiorana sou criada com horta com toda essa coisa de você mesmo ter lá os bichos que você vai comer etc aí eu fiquei assistindo falei claro né porque meus avós todo mundo teve né bisavós sempre viveram muito e tudo mais porque não tinha essa parte de processados e tudo mais inclusive em vários que estavam passando lá no documentário as outras gerações né dessa mesma linhagem familiar morriam mais cedo por causa do mundo né que não conseguiam ah eu quero comer sei lá um presunto vou comer tal coisa então eu acho que as pessoas às vezes não tem consciência o que elas comem não até década de 30 não tinha essa quantidade de doenças do coração colesterol então isso tem muito a ver com os alimentos processados né é então vale eu acho que é um investimento né você investir em comida saudável e perceber o que te faz bem isso é um investimento porque é um combustível é um combustível e isso ajuda inclusive em abrir ou fechar portas com a sua o seu eu esse telefone tem esse negócio esse telefone você ouve você pode ouvir ele tocar um pouquinho mais alto ou ele vai você nem vai ouvir tem a ver com alimentação dependendo da sua alimentação se você densificar se você comida comida com sofrimento com densificar é perceber isso eu não gosto de julgar as coisas como certo ou errado né certo ou errado bom ou ruim tem a ver com cultura tem a ver com julgamento humano é eu gosto de perceber densidade e leveza que não significa bom ou ruim densidade e leveza não significa bom ou ruim então você comer algo que você percebe que tá te fazendo ficar mais denso né e que você um grande aferidor tá arrebatamento de alegria há quanto tempo que você não se emociona do olho encher d'água ou se arrepiar meu livro posso te contar uma coisa eu chorei lendo seu livro fico muito feliz que eu ajudei é você se conectar com a quinta dimensão a gente é muito conectada eu e a Bel a gente chora até na terapia mas não sou só eu porque tem gente que lê o livro e nada é você que está sutil né porque é uma música é um pôr do sol um sorriso uma cena de um filme né há quanto tempo que você não se arrepia se arrepiar e o olho encher d'água é sentir um arrebatamento de alegria e é estar em conexão com dimensões elevadas elevadas e foi bem na hora que você estava falando da parte kármica da sua avó porque eu tenho uma ligação tinha uma ligação muito forte eu tenho uma avó ainda graças a Deus viva mas a outra que está né no universo ela faleceu em 2019 e eu tinha uma ligação muito forte com ela sim e eu estava em viagem e eu senti eu sabia que que ela não estava bem e aí quando eu cheguei ela desencarnou e a hora que você falou assim tem um ponto na tipo óbvio a gente nunca se prepara para a dor e ela já estava quase 90 anos então assim eu vivi com ela eu tive boas experiências com ela e eu sentava com ela e batia vários papos assim porque eu queria quando eu estava com ela aproveitar todo aquele momento que eu tive com ela então ao mesmo tempo que eu sabia que ela não estava mais lá fisicamente não estaria mais comigo fisicamente eu conseguia aproveitar tudo que eu tinha então eu tinha sempre tive qualidade com as pessoas que eu amo então isso é muito legal então quando você falou assim que teve também essa conexão e estava lá no mapa eu também acredito muito nisso que a gente tem uma ligação absurda eu e a Bel quando a gente ficou amigas a gente já tinha uma ligação não era muito louco sempre teve ligação então acho que a gente identifica as pessoas que tem a mesma conexão e das coisas que a gente quer ter uma caminhada juntas é muito louco isso mas Sheila isso que você falou de você aproveitar as pessoas que você ama isso é o que faz você não sofrer tanto com a partida de alguém ou com a sua própria partida na vida o seu momento de morte quando você vive a vida integralmente todo mundo que viveu uma vida integralmente que experienciou se colocou na vida quando está no leito de morte está bem sofre menos né agora quando você deixa coisas a fazer que é viver com amor mostrando o seu amor vivendo integralmente ou demonstrando amor por alguém por uma pessoa e essa pessoa parte aí sim que você fala nossa podia ter por isso que falar todo dia eu te amo demonstrar carinho demonstrar afeto né você pode até ser egoísta nesse sentido você fala assim meu afeto porque não quero me sentir mal quando essa pessoa a gente pode começar assim porque a gente vai enganando o ego né mas é então quanto mais você demonstra o seu afeto quanto mais integralmente você vive essa vida mais você aproveita e menos você vai sofrer nas partidas e na sua própria partida incrível você acha que esse negócio que as vezes falam ai tal pessoa estava sei lá para falecer e aconteceu tal coisa que ela resolveu na vida e daí ela foi você acha que tem a ver com isso? tipo as vezes ai me resolvi com tal coisa e estava pronta para ir sabe? eu confio eu acredito que a alma sabe quando vai morrer né desde antes de encarnar aqui já tem uma data é e sim nós temos muito a fazer em cada existência agora muitas muitas a gente deixa muitas coisas a gente deixa fazer então reencarna de novo né e o que isso que você está falando eu vejo mais como aquela pequena melhora que a pessoa tem antes de falecer mas aí já é outra coisa que é quando a família os amigos em volta estão rezando muito querendo muito pedindo muito para a pessoa ficar aqui é prende a alma da pessoa para ela fazer a passagem né então ela dá essa melhora para todo mundo permitir mesmo de forma inconsciente permitir essa pessoa fazer porque está na hora dela fazer a passagem então melhora para todo mundo soltar porque nossa energia tem muito poder tá todo mundo rezando por alguém né uma avó rezando pelo neto uma mãe rezando pelo filho tem muito poder né e quando une mais de uma pessoa então tem muito poder então dá aquela melhorada e aí para a pessoa fazer a passagem porque está na hora dela né porque está o momento dela ir eu vejo mais nesse sentido agora sobre é pendência sobre coisas que a gente veio fazer aqui muitas vezes a gente deixa o propósito a matéria vamos lá a matéria número 1 da escola terra é perdoar a gente veio aqui aprender a perdoar só que nessa escola de perdoar a gente fica mais irritada ainda com outras pessoas então a gente veio aprender a perdoar também tem gente que testa mesmo né é é o maior desafio dessa escola terra né é perdoar tudo a tudo e todos né então assim e principalmente no nosso círculo menor tem os maiores desafios da família né por que que famílias são tão desafiadoras né a gente fala toda família é louca toda família tem um problema porque a sabedoria né coloca próximo de você as pessoas que mais te machucaram numa vida passada então assim sua mãe foi o cara que arrancou seu braço que cortou te degolou que te queimou na fogueira né e aí vem nessa vida sendo sua filha ou a sua mãe e aí pra você não é preto no branco assim tá gente evoluir né evoluir aí então é você acertou um rádio mas eu acredito também que eu acho que a gente vem aqui pra fazer resgates e tentar melhorar o duro é o que você falou né tem gente que não ajuda a nossa evolução a mãe da Bel adora ela fala essa frase tem gente que não ajuda a nossa evolução mas a gente tenta então tem gente que não ajuda aí é a visão troca a perspectiva todo mundo é o maior professor quem você acha que não ajuda é o maior professor é quem veio te ensinar a perdoar a ter paciência a ter amor incondicional a gente tem ali né no pódio aquele amor incondicional de Jesus o grande avatar que tava ali na cruz e perdoou né então assim a gente tá ali vamos conseguir chegar nesse avatar Buda nesse avatar não é o propósito é dessa existência eu acho que de muita gente mas você pode ir nesse caminho você pode ter aquilo ali como como meta né você pode ter essa intenção Olivia eu vou fazer um pux aqui quando você fala da gente né ter essa conexão do autocuidado das suas pausas como você aprendeu a ter como que quais são os três pilares principais que você acredita que pra quem tá começando agora que tá aprendendo ou a meditar ou a se autocuidar que são primordiais que a pessoa começando por aí ela consegue já depois é de se desenvolver melhor eu sinto que o essencial é isso você começar com o que não é material então você começar a cuidar de você mesmo da sua casa da sua alimentação depois você começar a observar a sua vida né que que é essa palavra né autoconhecimento né é você estudar mesmo estudar nossa que eu tô vivendo isso o que que eu falei falei mal de alguém ontem fui grosso com tudo 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 você tem responsabilidade eu ando falando muito mal das pessoas é eu ando praguejando muito reclamando muito né eu tenho sido grato observar a sua própria vida né observar e depois mergulhar compreender a sua própria vida né e aí se dar o espaço de começa com um minuto fica um minuto diariamente durante 21 dias que é o estudado que a gente é ancora um novo hábito né e aí depois passa pra 3 minutos né o interessante é você manter a constância de um minuto tá porque o que que adianta você fazer é segundo minuto terça quatro que é quarta cinco quinta nada sexta nada sábado nada então melhora um minuto todos os dias por 21 dias porque tem feriado pela frente tem as férias tem não sei o que então um minuto por 21 dias depois você sobe pra 3 minutos o ideal é que seja o mesmo horário ou pode ser o tenha no dia que seja o interessante é que seja de manhã mas não deu faz quando der né e essas pausas podem ser ao longo do dia percebeu se percebeu acelerado percebeu que você tá acelerado fecha os olhos pausa dá um mergulho fundo em você mesmo sabe um respiro profundo percebe a sua mão né toca a superfície né toca toca os pés no chão porque aí você ocupa o seu corpo você ocupa esse veículo então você traz a sua consciência pra esse veículo isso é uma grande ferramenta porque quando a gente tá agitado é a cabeça que tá então nesse lugar não tem como construir com amorosidade com autenticidade quando você tá você tem a falsa sensação de que você tá controlando de que você tá realizando mas de que lugar né então se percebeu nossa tô muito acelerada respira toca a superfície toca a sua pele sente os pés no chão e volta né quem é médico quem trabalha com clientes um seguido do outro né já avisa a secretária eu preciso em vez de tomar o cafezinho o respiro profundo entra um cliente e outro né fecha os olhos você conseguisse entra um cliente e o outro um minuto de pausa você vai atender cada pessoa que chegar pra você de outra forma isso serve pra todas as profissões a gente é a gente se vocês o dia que vocês emendam né o entrevistado no outro é dá uma pausa um minuto sabe porque é até é quântico as suas moléculas as suas células tudo se reorganiza né dessa bagunça né então acho que o caminho é por aí você começar com as coisas da matéria organiza o seu porto seguro é observa a sua vida compreende a sua vida e se dá espaço pra desacelerar pra pausar e quem tem muita ansiedade quem tem muita ansiedade começa pela matéria começa por fora quem tem muita ansiedade gosta muito de fazer né acho muito importante ter o acompanhamento né de ter um terapeuta te acompanhando pra te dar suporte né eu acho que a gente cresce muito acho muito importante encontrar a sua maestria mas quando você tá muito longe dessa maestria ter alguém pra te ajudar a encontrar esse espaço e ter alguém te acompanhando eu tenho uma terapeuta eu cuido de um monte de gente eu preciso de alguém que cuide de mim também tem que ter pra te ajudar a observar os seus autossabotamentos as suas as coisas que você não tá enxergando né que é o que tá à sombra da consciência né então assim quem é ansioso começar pelas coisas da matéria é muito bom né arrumando o que tá fora né prestando atenção nas coisas físicas arrumando as gavetas arrumando percebendo tudo se tá acumulando muito né e tendo um acompanhamento vou fazer uma curiosidade aqui que é um assunto super falado sempre o que você acha da energia da inveja é uma energia que é primeiro lugar reconhecer que nós podemos sentir diversas vezes assumir isso o primeiro passo da consciência é assumir né você assumir isso e o quanto isso é destruidor né então você interromper igual você interrompe um pensamento desagradável sobre si mesmo sobre sua própria vida você interromper e no mesmo segundo você desejar algo de bom pra aquela pessoa que você tá sentindo inveja então isso você já trabalha em você que é o principal agora medo da inveja né como você faz pra se proteger da inveja vibrando alto né então assim você estando em estado de gratidão você é porque tem tudo é energia né tem a escala de Hawkins procurem aí no Google né então quando você tá vibrando em mais densidade você abre pra aquela energia te encontrar então quando você tá vibrando alto nem passa por você passa tudo vamos botar assim né passa tudo aqui então assim o ódio passa tudo aqui e aí você tá aqui em gratidão não te encontra é como se nem te visse assim como quem tá em ódio em raiva em cobiça não consegue sentir a gratidão não consegue perceber é os insights não consegue receber as epifanias não consegue ouvir o eu superior nem enxerga nem enxerga né então pra você se proteger da inveja é sobre se cuidar e se você percebe que tem alguém específico tendo inveja de você deseja o bem pra ela visualiza ela com sol dourado no topo da cabeça dela deseja muito bem pra ela esse é o melhor escudo então perceber quando você tem inveja bloquear desejar nesse mesmo momento pessoa que você tá tendo inveja deseja o bem pra ela e perceber que alguém tem inveja de você deseja o bem pra ela e cuide de você cuida da tua própria vida sabe se ocupe de si mesmo se ocupe de si mesmo cuida da sua energia quando você cuida da sua energia e você tá bem aí sim né porque faz parte do caminho espiritual servir também sim né cuidar bem do outro então quando você se ocupa de si mesmo e você tá bem sobra sobra e é só se perceber de novo aí vem o autoconhecimento a auto-percevação o dia que você tá triste o dia que você tá doente às vezes febre alguma coisa você consegue dar alguma coisa não não consegue é a minha avó falava que era pra eu pensar que eu era uma casinha porque na criança a gente não às vezes eu ficava meio ela sempre esqueceu uma casinha e quando você tá down ou pensando coisa ruim e tudo mais você abre a sua porta e todas as janelinhas e aí qualquer um entra ela falou então fecha a sua portinha fecha a janelinha fica lá no alto pra você se proteger ela sempre falava maravilhoso aí eu sempre pensava isso a casinha aberta casinha fechada quando eu tô muito eu falo meu Deus minha casinha tá aberta olha que genial essa avó realmente tem uma sabedoria né muito e só da gente pensar que é uma coisa que é científico né que as nossas avós maternas já tinham a gente dentro delas é verdade então quando ela engravidou das nossas mães e os óvulos porque você começa a ter o óvulo né a partir do feto já tem começa a ter óvulo então a gente já tava recebendo as sensações das nossas avós maternas então tudo que ela sentia e viveu na gravidez já começa a ser recebido por esse óvulo sempre puxa da bisa começa na bisa não da avó materna nossa primeira avó nossa primeira avó materna que incrível eu ficaria aqui com a Alívia cinco horas a gente vai fazer cinco episódios com a Alívia exatamente o que a gente vai nem vamos passar a calma você tem as powers ainda essa é outra dica o que você fica fazendo que você não se importa de perder o almoço que você fica sem fome que você ficaria horas né vocês aqui entrevistando um imenso prazer eu aqui falando sobre tudo um imenso prazer aí tá uma grande dica do propósito eu atuando como atriz né eu no Projac eu queria ir embora pra casa eu tava ali atuando com a Fernanda Multinegro e eu queria ir embora pra casa porque assim não já deu horário já deu horário e a Fernandona que é uma grande que está no propósito dela é muito lindo ela não sentava em nenhum minuto em pé assim corta eu sentava e ela na idade dela na estrada dela em pé não sentava não tava nem aí pra que horas eram pra que horas são tava no propósito não se percebe você tem preguiça ou aquilo te dá energia a gente recebe muito feedback né a galera meu Deus vocês tem rodinha no pé não sei o que mas a gente ama né ama o que faz isso faz muita diferença mas a gente pode falar agora de Meso um pouquinho né Bebel é verdade autocuidado ali vê que tem todo esse autocuidado tem uma pele maravilhosa obrigada é a Meso tá aqui com a gente nesse episódio maravilhoso de Wellness se vocês quiserem conhecer são dermocosméticos com muita tecnologia acesse QR Code e cai lá no site deles vamos fazer as powers Bebel eu nem tenho power eu tô assim anestesiada anestesiada né não é uma delícia bom a gente tá entrando nas powers a gente vai ficar continuando botando power só pra vocês terem um termômetro que agora tá entrando nas powers vambora adoro eu vou falar de sociedade né é que a gente o que que aconteceu porque lá no passado a gente era muito mais conectado com essas coisas né astrologia numerologia e tudo mais é até as pessoas eram muito mais libertas né essa questão de homem mulher era outra coisa lá 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 o que que aconteceu que hoje a gente tem tantas amarras tantos preconceitos e tantos o pessoal cada vez mais quer não acreditar em nada e principalmente esse mundo de empreendedorismo a gente vê muito na parte de talvez finanças etc a pessoa muito cética né não acredita não quer saber o que que você acha que aconteceu nesse meio tempo pra gente se perder nisso eu acho que tem muitas camadas aí tem muitas visões eu sinto que a gente tá evoluindo tá só que a gente tá num mundo globalizado hoje em dia a gente já sabe fica sabendo de tudo as pessoas têm muito mais opinião tá tudo mais claro é igual um porão né escuro e agora a gente tá enxergando eu acho que antes a gente não enxergava tanto eu não sei do quão antes você tá falando porque tem se a gente for entrar antes também tem a época que a gente era hiper evoluído lá na época de Atlântia e tal isso é outra história no caminho desta civilização né que a gente tem consciência né agora aqui eu sinto que a gente tá evoluindo sim por mais que pareça que não né antes tinha é enforcamentos apedrejava as pessoas em praça pública hoje em dia tem uma consciência maior né a gente vai é a gente tá em maior julgamento né também as pessoas estão sendo muito duras e aí tem todo esse bullying digital e tal é mas é um aprimoramento é um aprimoramento e o pêndulo ele vai muito pra um lado pra depois ele se ajustar a gente tá numa fase de transição planetária né que a gente tá enxergando a sujeira pra fazer a faxina e é um faxinão que a gente precisa fazer né então acho que parece que tá pior é porque na verdade a gente tá enxergando mais eu vejo dessa forma legal não porque eu eu nem tenho acho que o meu ponto de vista é eu nasci numa família católica e eu vejo como a gente fazendo um posto do que a Bel falou como a gente como eu cresci com aquela coisa que tinha que ser né eu vejo hoje que as pessoas procuram mais informações mas eu sei o que a Bel quis dizer tipo na época dos gregos etc que tinha é lá no é no passado é que aparentemente historicamente as pessoas antes até da era romana né que eu acho que não tinham tantas religiões eu acho que sei lá pelos meus estudos posso estar falando besteira eu acho que as pessoas eram mais livres a terem o movimento delas e aí conforme foi passando principalmente com a parte né vindo dos romanos que dominaram e depois vieram todas essas partes as guerras eles foram né um dos um dos principais que trouxeram muita guerra né veio muito sangue aí tem a era de Ares exatamente teve a era de peixes que teve essa conexão muito com com a fé mas também tem o lado de sombra de cada era que é a fé cega também você se ilude muito você coloca o seu poder nas mãos de alguém né e agora é o movimento de aquário que é você entender a seu poder pessoal a sua autonomia a sua maestria pra então construir esse mundo de amor incondicional de sociedade de fazer junto mas a revolução é íntima né a revolução é íntima e é muito curioso que quando eu li que tava entrando na parte de aquário a parte tecnológica né da tecnologia de tudo mais que tem tudo a ver que ajuda nessa integração porque aquário é muito fazer junto é muito a sociedade é muito fazer em conjunto e é muito tecnológico porque assim bom vocês eu uso muito o instagram também né vocês também usam muito a internet eu também uso muito a internet devo muito a internet e eu acho que vai ser cada vez mais não vai dar pra gente brigar com isso né a gente vai ter experiências sensoriais né agora a gente tá vendo só o óculos né mas a gente vai ter a sensação essa entrevista muitas vezes não precisa estar mais no estúdio vai estar na sua casa vai estar na sua casa vai estar na sua casa e vai ser tudo virtual né não vai dar pra brigar com isso vai ser cada vez mais virtual como você usa isso de luz pra chegar mais em mais pessoas como você não deixa isso te afetar tudo é o que eu vou sentindo tá gente não é que eu tenho a resposta da mega cena parece que tem resposta pra tudo não é tudo que eu vou percebendo no final tem os nossos natureza quem ficar até o final vamos todos ficar milionários mas a gente fica milionário não é sobre dinheiro você fica milionário quando você tá em arrebatamento de alegria né quando você cada vez mais que você vai se conhecendo cada vez mais que você tá em estado de gratidão essa é a riqueza da vida gente essa é a riqueza quanta gente que tem dinheiro e não tá feliz né quantos né é que vive a base de remédio que não tá feliz de fato que só quer comprar 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 enfim né é então é esse o caminho não tem não tem outro né não tem pra realmente é pra dentro né e quanto mais agora nessa era de aquário que vai ser tecnológica e que vai vir as simulações do estar junto usar isso pra encontrar mais pessoas sim né pra pra estar mais em união agora esteja em conexão com a sua autenticidade com o seu escuro e natureza natureza porque o tecnológico vai ser usado mas natureza eu acho assim pelo menos uma vez por semana um grounding que é essa técnica do grounding que é ou mergulhar no mar ou mergulhar no rio ou 15 minutos com o pé na grama com o pé na superfície da terra areia grama descalço né pra São Paulo é bem mais desafiador né lá no Rio de Janeiro a gente tem a praia que ajuda a dar um mergulho gente mas você sabe até fazendo um interrompendo você eu me conecto muito adoro ficar de pé descalço parece desde sempre quando eu vou pra casa dos meus pais eu já chego tiro o calçado quero me conectar parece que tipo sei lá é muito importante se você não prestar atenção né em cidades que não tem muita natureza né Nova York São Paulo enfim pega um paulista e fala assim qual foi a última vez que você mergulhou no mar qual foi a última vez que você mergulhou no rio qual foi a última vez que você ficou descalço com o pé na grama às vezes passa meses é verdade meses e é curador é muito curador é medicina é medicina você passa meses tem abraça uma árvore que todo mundo fica falando mas é verdade né sim vai se conecta é o negócio que você abraça a árvore ali rapidinho e sai é 15 minutos né então você tira o sapato arruma um pedaço de grama bota o pé ali isso é consciência né isso é consciência de vou me dar essa medicina então é com essa a tecnologia crescente com essa era de aquário crescente eu acho que não vale assim ai no meu é na minha época essa nostalgia vamos viver o presente o que a vida tá entregando agora como que eu vou usar né esteja desperto se você tiver em conexão com esse seu centro com o seu eu superior você vai saber qual a tecnologia negar e qual e qual tecnologia aderir que vai ser perigoso também vão ter coisas que não vão ser nem um pouco interessantes que máximo gente que maravilhoso até vou falar sobre mais um café enquanto a gente bateu esse papo acompanhou a gente esse episódio inteiro eu tô aqui no desapego com a Liva não a gente não quer acabar a gente vai enrolar mais um pouquinho tá assim no Brasil todo tá com as franquias em todos os estados do Brasil é pra você saber mais a gente tá aqui o carry code acessem tanto pra franqueados quanto pra um bom café e o meu favorito é o mate a Bebel e o seu ai eu gosto de um cafezinho coado gente eu sou mais tradicional são mais 700 franquias pelo Brasil então com certeza eu tenho uma perto de você Lívia eu amei eu também vamos pedir pra você deixar um atemporal né vai porque a gente vai ficar com isso aqui mas um sei lá uma inspiração assim alguma coisa uma mensagem pra quem escutou a gente até o final e ficou aqui nesse papo bom se ocupe de si mesmo se priorize porque aí você vai ter alegria pra dar e vender e pra aproveitar esse planeta que é tão divino maravilhosa você é um presente de verdade nós sabíamos que ia ser incrível eu que agradeço de verdade a confiança no que eu falo no que eu entrego no meu servir e o espaço né eu acho que vocês é isso estão no propósito de vocês entrevistando me dando espaço pra chegar talvez uma palavrinha né é uma frase que alguém precisa escutar pra mudar alguma coisa e é assim que a gente vai transformando né e ajudando uns aos outros né é isso não muita gratidão espero que você aqui a gente tem a porta aberta né pra você pra sempre pra o que você precisar pode contar com a gente e deixa suas redes sociais pra quem tá assistindo aqui a Lívia ainda não conheceu aonde achar a Lívia bom meu arroba é Lívia De Bueno é meu nome lá eu compartilho tudo que eu faço tudo que eu ando fazendo mas eu ofereço retiros anualmente tem o meu curso online que também dá pra achar no meu Instagram tem as mentorias que são quatro sessões um mês de mentoria que também tá tudo lá no Instagram no Instagram vocês acham tudo que demais e o livro também e o livro também tem lá o link pra comprar o livro obrigada obrigada viu vocês que estão aqui não se esqueçam de se inscrever em nosso canal ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo pra gente ter várias outras partes 2, 3, 4, 5, 6, 7 com ela adoro obrigada gente até a próxima e aí Então, vamos lá.